Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal, se você for novo aqui já deixa seu like aí, se inscreve Pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia lá no nosso Instagram, dizendo o minuto que acontece, fechada, susto e enquadro Valeu rapaziada, tamo junto Tá certinho né, tá certinho mesmo É f*** Vou te contar, ainda bem que eu não tava rápido, se eu tivesse rápido não teria dado um ruim Eu tenho que me ligar aqui, opa, o cara vai atravessar aí meu irmão, faz isso não, faz isso não bêbado Porra, pelo amor de Deus, tá amarrado Porra, sinal aberto, madrugado, o cara correndo com aquele negócio na mão, que provavelmente pode ser o que? Bola, o cara doidão atravessa no meio da rua meu irmão Não bate, minha filha tá aqui Não bate, minha filha tá aqui E não bate, eu paro não, cara, não é teu? E vai pro pat, já tá prendido o carro Tá prendido como nós acabamos de chegar com aquele negócio ali Tá prendido Tá nem tá andando Tá na vaga irregular E daí, só, se fazer a multa? Vou fazer Pois faz então a multa Vou fazer e vai ser removido além disso Não vai ser removido, Camila pode tirar o carro daqui, ele faz a multa e tira o carro daqui Senhora, se você tirar o carro daqui, a senhora vai ser presa Não vai ser presa Tô falando Não vai ser presa Sai de perto de mim, cara Sai de perto de mim, cara Sai de perto de mim e abaixa a voz Abaixa a voz você também Se você não vai baixar a bola, eu vou te levar por desacato, cara Então fica na tua, que esse carro tá prendido e vai ser levado assim Tá prendido, cara, tá estacionado, rapaz, faz a multa aqui, cara Tá prendido, tá prendido, tá saindo Cara, eu falei, baixa a voz, cara Baixa a voz Não vai tirar, se tirar, ela vai ser caminhada Tira o carro Não vai tirar Sim, senhora, tira o carro lá Você bota ali, ele vai ter que fazer a multa Ele vai ter que fazer a multa, vai Tira aqui e bota aqui, ó Cara, ela vai Atenção, alguma viatura de trânsito aqui na área central? Se não me der apoio urgente aqui na Marechal Deodoro 686, KSL Tá, não vai ter Eu sei, a minha lei, desculpa Mas eu sei, ela só faz a multa Pronto, ela descreveceu 5 minutos aqui Marechal Deodoro 686, KSL Bota ali, caminhão nosso Não, não vai mexer Sai daí Sai daí, cara Sai daí Pô, você não encosta, né? Não me encosta Pode tirar o carro e botar ali Os dois vão ser caminhados pra delegacia, tá certo? Se ligar esse carro Vai Se ligar o carro Pai, sou covarde Pai, sou covarde Você vai ser encaminhado Sou covarde, rapaz Tá sendo filmado que isso vai ser pré pro desacato, cara Quem que... Você é milhão, né? Não, você é beleza Vou levar pro desacato esse cara aqui, ó Vai, vou levar pro desacato Ou você vai de boa ou você vai aogemado, cara Eu falei pra você Ou você vai de boa ou você vai aogemado Você vai de boa ou você vai aogemado Cara, fica a tua, cara Calma, rapaz Ué, tá filmado Vamos pra trás aí Vai pra trás aí Você que quis assim, cara Você que quis assim Eu não desacatei você Você quis assim Eu não desacatei, cara Eu tô trabalhando, cara Eu tô trabalhando, cara Eu não desacatei, tá vendo? Ô, vai com a minha esposa Acompanha ela até a delegacia Pega aqui pro meu dedo, cara Não é chegar botando o meu dedo, cara Eu acelerei demais, rapaziada Eu acelerei demais, rapaziada Que merda, hein? Eu não soltei porque eu não consegui Fiquei sem reação Tadá Tadá Ó os ideias Tadinho da senhora Como é que eu não tá vendo Que aqui é contra mão Um monte de carro aqui Não tem Oxe, doideira, hein Caraca, eu tô trabalhando, rapaziada Caraca, o que eu tô trabalhando, rapaziada? Tá afogado pra caraca Pô, eu tava treinando o grau, filho O quê? Eu tava treinando o grau No lote Aí a gente foi mudar pra outro lote A gente tava caminhando a... A gente se reunir com a galera Tomei a multazinha agora Vacilei, ó Coloquei isso aqui, ó Na placa Me ferrei, ó Quando vocês foram botar isso aí, ó Toma bastante cuidado Porque isso daí é multa Trezentozinho, viu? É assim, né, bai? Faz parte É assim, né, bai? Eu tô lá, gente, né, home Youtube Seba, hai, to Youtube Diga no 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 YouTube This is public I am in the public Yeah, you are You in the public Diga no YouTube Oh 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 Say Oh I'm out for the car I'm out for the car I'm out for the car Tá assim, mano. Tá pega, meu parceiro. Meu pão, velho. Porra, que desgraçado, hein, mano? Esse caminhão é f*** pra chegar entrando direto. Ajudar o mano aqui. Fala, mano. Quer pézinho? Vai ter a saída aqui, mano. Vai vir na Brasil? Beleza. A Bahia não botar a gasolina, acabou. A boa gasolina? É e aí A bici Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho